Sucunetadores estão se enfrentando no campo de batalha, mas uma reviravolta pro lado do rei das maldições pode colocar fim a essa luta. Quer saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 258 Oficial? Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje trazendo pra vocês o capítulo 258 Oficial, com as traduções bonitinhas pra gente entender tudo o que rolou nesse capítulo, numa análise detalhada pra você, beleza? E olha, muita coisa diferente dos spoilers, tá galera? Porque lá ficou páginas picotadas, não tinha como fazer uma tradução perfeita, agora temos as páginas inteiras e entendemos tudo o que rolou nesse capítulo insano. Mas antes, larga a likezão aqui embaixo pra dar aquela moral pros vídeos de Jujutsu aqui do canal, e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado, que isso apoia muito e dá um gás a mais pra gente continuar esse trabalho aqui no YouTube, que é sempre pensando em você que tá aí. Então dá essa moral, dá essa força pra gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 258 Oficial. O capítulo começa bem após aquele último soco com flecha negro que o Yuditadori aplicou em Ryomen Sukuna no capítulo 257. Aquele flecha negro insano lançou Sukuna pro piso superior, fazendo ele quebrar a parede onde ele bateu. E então temos uma explicação do narrador dizendo o seguinte, Ao entrar em seu estado desperto, causado pelo acerto de dois lampejos negros, Gojo Satoru criou circuitos singulares para a técnica reversa. Com isso, ele recuperou a sua emissão da técnica reversa que havia perdido, ao distribuir suas operações e responsabilidades para regiões cerebrais incomuns. Da mesma forma, Ryomen Sukuna, o rei das maldições, restaurou todos os seus braços e destruiu os fenticeiros do colégio. Ou, ao menos, era isso que deveria ter acontecido. Mas por conta de Itadori Yuji atingir Sukuna com fleches negros, bem na fronteira da alma entre Fushiguro Megumi e Ryomen Sukuna, isso fez com que Ryomen Sukuna tenha perdido a oportunidade de restaurar sua técnica reversa. Galera, só uma explicação para você entender esse contexto todo dessa fala do narrador, tá? Ele explica aqui, galera, que durante a batalha de Satoru Gojo com o Sukuna, eles foram perdendo a capacidade de curar os seus corpos com a energia reversa. A emissão dessa energia começou a diminuir, porque o uso era muito frenético para poder curar os cortes e os ataques de Ryomen Sukuna no corpo do Gojo. Então, o que o Gojo fez? Após ele aplicar ali aqueles dois primeiros fleches negros lá no Sukuna e no agito também, a compreensão do Gojo sobre a energia amaldiçoada acabou recebendo um aumento significativo. E por conta dessa compreensão aumentada, que é o estado desperto que é citado aqui após um fleche negro, o Satoru Gojo então conseguiu mudar a área do seu cérebro que administra o uso da energia reversa. Só para você entender em miúdos aqui, cada parte do nosso cérebro do mundo real é responsável por uma parte do nosso corpo. Tem uma parte do cérebro para os movimentos motores, outra parte do cérebro para a visão, para a audição, é outra parte do cérebro e assim sucessivamente para todas as funções que o nosso corpo tem que operar, não é verdade? A mesma coisa acontece nos feiticeiros de Jujutsu Kaisen. A energia reversa tem uma parte do cérebro específica que faz a geração dessa energia acontecer e a manifestação dela também. A técnica de barreiras também tem uma parte específica que foi dita para a gente que é o lóbulo frontal do cérebro do xamã, certo? Então o que o Gojo fez, como o seu cérebro estava muito danificado, a parte responsável por administrar a energia reversa estava muito danificada, e ele então após receber essa compreensão alterou o lugar cerebral que é responsável por administrar a energia reversa. E com isso, usando uma parte fresca do seu cérebro para administrar a energia reversa, ele conseguiu reestabelecer completamente a produção e a emissão da energia reversa. E por isso que lá no 235 ele estava completamente regenerado e no seu full power da emissão da energia reversa. E o Sukuna, galera, após aplicar aqueles Black Flashes dos capítulos anteriores, também ganhou essa condição, essa capacidade. E ele começou a fazer isso, ele começou a restaurar a sua energia amaldiçoada reversa, modificando também o local cerebral que administra esta energia. Mas antes que o Sukuna restaurasse completamente a sua energia reversa, a sua emissão para curar todos os seus danos e ficar no full power, veio o Yuditador e ó, desceu o cacete no Sukuna bem na fronteira entre as almas dele e de Megumi Fushiguro, o que atrapalhou completamente o controle do Sukuna sobre o corpo e por conta disso, atrapalhou também essa distribuição de responsabilidades para outras áreas cerebrais administrarem ali as funções Jujutsu do corpo do Sukuna e das suas habilidades. E por conta disso ele não conseguiu restaurar a sua energia amaldiçoada reversa. Até o narrador aqui dá até uma brincada, né? Sukuna fez isso também, restaurou completamente os seus danos e aniquilou os alunos do colégio Jujutsu. Era o que iria acontecer se não existisse Yuditador e se ele não conseguisse enxergar exatamente o contorno das almas de Sukuna e de Megumi Fushiguro também, tá? Essa é a explicação desse primeiro diálogo aqui, muito revelador a respeito do que está acontecendo no interior de Ryomen Sukuna agora. A cena corta então e nós vemos ali o Miguel e o Larui que estão muito distantes do núcleo, do epicentro da batalha. Esse cara roderam no pé e não quer saber de lutar não. O Larui tudo bem, né? Tá um bagaço só depois daquele flash negro. Ainda assim ele conseguiu abrir ali a guarda do Sukuna pra receber o primeiro flash negro que deu início àquela metralhadora de flash negro do Yuditador. Mas o Miguel, cara, pô Miguel, eu esperava mais de você, hein, cara? Tá de brincadeira? Saiu vazado e levou o seu amigo junto. Mas enquanto eles estão indo embora, o Miguel sente uma grande emissão de energia amaldiçoada. E então nós voltamos para o campo de batalha e escutamos aquela frase que ninguém quer escutar. Expansão de domínio. Santuário malevolente. Meu Deus do céu! Mas, galera, esse santuário tá bem diferente. Não é mais aquela casa, aquele santuário que fica no centro ali, com os ossos pendurados. Não, parece mesmo uma cabeça ali, meio que de dragão misturado com um boi. E esse ser corrompido tem sete olhos e ele está ali apoiado em uma coluna vertebral. Galera, um negócio muito cabuloso. Que design insano que o Kutami fez aqui pra essa expansão do Sukuna. E o narrador explica o seguinte pra gente. Entre as faíscas do Flash Negro, o domínio do rei retorna ao comando do seu soberano. E a gente vê, galera, a expansão de domínio do Sukuna consumindo tudo ao redor do campo de batalha. Prédios, pássaros, pessoas, se tivesse algum ali, animais, os corvos da memê estão sendo todos picotados até não sobrar nada. Até restar apenas pó, poeira, no campo de batalha, assim como aconteceu em Shibuya. Galera, esse quadro aéreo aqui está insano demais. Que pena que eu não posso pôr ele na íntegra aqui pra você ver que insano esse enquadramento que o Kutami fez aqui. E o narrador explica o seguinte pra gente. Uma mudança nos selos de mãos. Uma técnica amaldiçoada com regiões do cérebro que não foram afetadas pelo vazio infinito. E a operação de uma técnica de barreira. E o homem Sukuna, após o flash negro, mesmo com elementos incertos e utilizando um pacto improvisado, é capaz de reproduzir o santuário malevolente, sem deixar de lado seu alcance de efeito ou a sua emissão de energia. Galera do céu, vamos lá. Mais uma explicação aqui bem complexa pra gente aqui destrinchar pra você que está aí. O que o narrador quis dizer aqui? O Sukuna não conseguiu restaurar a parte do cérebro dele responsável pela expansão de domínio. Aquela parte original que foi afetada ali pelo Satoru Gojo com o vazio infinito. Então o que o Sukuna fez? Exatamente aquilo que eu citei na explicação anterior. Ele alterou a parte cerebral que fica responsável pela expansão de domínio. Ele mandou essa responsa pra outra parte do seu cérebro. Então ele conseguiu replicar o santuário malevolente. Mas como foi em outra parte do cérebro e como ele também teve que usar votos vinculativos improvisados, então houve essa alteração na forma do santuário malevolente. Não é mais aquela casinha com aquela boca aberta. Virou esse cera aí totalmente corrompido onde o Sukuna está sobre ele, beleza? Mas mesmo alterando tudo isso, alterando vários selos, alterando os selos de mãos também, porque ele não consegue fazer o Ematen, porque as duas braços esquerdos dele estão ali totalmente inutilizados. Estão cortados, decepados, não é verdade? Então não tem como fazer o Ematen, que é o selo de mão da expansão do Sukuna original, certo? Então ele teve que improvisar até mesmo o seu selo de mão pra poder invocar essa expansão de domínio que tem o mesmo efeito do santuário do Sukuna, mas com algumas coisas aí diferentes, tá? Que acabam ali deixando brechas pra que os nossos xamãs possam se aproveitar dessas brechas aí, certo? Mas isso eu comento já já com vocês, porque agora a gente entra num flashback onde nós vemos ali mais alguns trechos da preparação de um mês ali antes da batalha entre Sukuna e Satoru Gojo. Estão ali na sala conversando? Hakari Kinji, Yutokotsu, Maki Zenin, Yuji Tadori, Kusakabe, Shokoyeri, Miwa, Meimei e também até o próprio Ui, Ui, até o Ui tá lá, puta de brincadeira, criançada tá liberada também? Então, hehehehe E o Hakari então diz pra turminha ali que nesta batalha é essencial o uso de técnica reversa e também técnicas anti-domínio que possa garantir ali a vida dos xamãs dentro de uma expansão poderosa como a de Sukuna. A Maki diz que ela não consegue, né? Porque não tem energia amaldiçoada e o Hakari fala Pô, filho, não tô falando com você não, cara. Fica na sua aí, hein? Pelo amor de Deus. E então o Chozo interrompe essa DR entre os dois dizendo que enquanto a técnica reversa tanto ele como o Itadori conseguem se virar com isso. O Itadori não compreende porque ele não sabe usar a técnica reversa e então o Chozo faz uma pergunta bem interessante para os nossos xamãs. Ele pergunta o seguinte Eire, Hakari, Okotsu, estava me perguntando sobre isso faz um tempo Quando vocês regeneram o corpo com a técnica reversa de onde vem o sangue perdido para substituí-lo? E isso é um questionamento lógico, né? Quando o cara perde um braço, uma perna galera, é muito sangue perdido e sem sangue que não tem, né, como a pessoa se manter viva em movimento ainda mais em movimentos frenéticos numa batalha Jujutsu. Então, de onde vem o sangue? Como que eles recompõem o sangue que é liberado ali quando eles recebem esses ataques brutais? O Hakari diz que ele não entende nada de energia reversa porque a dele é completamente automática ele ganhou de presente, vai, fala sério então ele não manja nada disso. O Okotsu é um prodígio sem limites e diz que pra ele é normal, cara é uma coisa natural, é extintivo criar sangue também quando ele regenera partes do seu corpo. Já a Shokoyeri, lógico, né? A nossa professora, a nossa médica do mundo Jujutsu já explica exatamente como isso funciona. Ela diz que eles conseguem converter a energia amaldiçoada em sangue e explica que no caso da técnica reversa a maioria das pessoas é capaz de curar a si mesmas mas não conseguem curar outras pessoas e o motivo para isso acontecer é o fato da aplicação da energia amaldiçoada ser diferente entre uma pessoa e outra, galera. Então, por conta disso, pode acontecer a rejeição do receptor da pessoa que está sendo curada ou também a rejeição da energia amaldiçoada de quem está tratando a pessoa que está precisando dos tratamentos e isso ocasiona a falha da conversão da energia amaldiçoada por parte do tratado e é por isso que a eficácia do tratamento dela varia bastante dependendo da pessoa que está sendo tratada, galera. Vamos lá, mais uma explicação aqui. Esse negócio de transformar a energia amaldiçoada em sangue a gente já sabia que era isso que acontecia, tá? Os xamãs não sabiam, mas nós, leitores, já estávamos ligados nisso. Mas ela explica aqui por que os xamãs não conseguem assim, curar outras pessoas com facilidade. Funciona da mesma forma como no nosso mundo, a transfusão de sangue, não é? Eu, por exemplo, sou o sangue O negativo, tá? E no meu caso é uma coisa bem difícil, porque o meu sangue, galera, serve para qualquer pessoa. Eu posso tirar o meu sangue e injetar em qualquer pessoa que não vai haver rejeição nenhuma. Mas o problema é quando eu me machuco. Se eu me machucar gravemente e precisar de sangue, só posso receber o sangue O negativo e mais nenhum outro. Porque qualquer outro tipo de sangue, qualquer outra categoria, vai ser letal para mim. Eu vou acabar perdendo a minha vida, porque o meu corpo vai rejeitar esse sangue, entendeu? No mundo Jujutsu, a energia amaldiçoada é a mesma coisa. É o sangue da veia das técnicas Jujutsu. Então pode haver a rejeição do tipo de energia amaldiçoada entre o tratador, entre o médico Jujutsu, vamos colocar assim, e a pessoa, o doente Jujutsu, que está sendo tratado. Por isso que há uma grande dificuldade em tratar outras pessoas, porque tem que ter uma manipulação muito grande na energia reversa para conseguir fazer ela ficar aceitável para o corpo do xamã que está sendo tratado. E isso é uma coisa que nem o próprio Gojo conseguia fazer. Alterar a sua energia para poder ela ser aceita em qualquer pessoa. Assim como o Yuta faz, mas ele não sabe como faz isso, porque para ele é muito natural. Fala sério, é brincadeira, pô. Mas isso é bem interessante, é uma explicação que faltava no mundo Jujutsu. O Chozo então continua dizendo que isso era como ele tinha pensado, mas que ele pode burlar essa dificuldade por conta da condição corporal dele que já permite ele naturalmente converter energia em sangue. E ele ainda completa dizendo que se o Yuta Dori consumir os fetos amaldiçoados da pintura da morte, de número 4 ao número 9, que são os irmãos deles ali que sobraram vivos, ele também pode conseguir esse potencial físico de converter energia amaldiçoada em sangue naturalmente sem problema nenhum. E também de quebra de brinde pode ganhar alguma habilidade Jujutsu ligada aos fetos amaldiçoados. E por conta de converter naturalmente a energia amaldiçoada em sangue, a capacidade deles, tanto dele como do Yudi, de se curar é muito maior do que qualquer xamã que use energia amaldiçoada reversa, porque eles não têm essa dificuldade de conversão e também não têm o gasto exagerado de energia amaldiçoada, porque esse é o problema. Você viu na luta do Yuta lá em Sandai, ele se curou tanto que ele esgotou o seu tanque de energia amaldiçoada. E olha, é energia pra caramba, tá? Então o Yudi e o Chozo não têm esse problema, eles não têm esse gasto exagerado de energia reversa, porque praticamente eles não precisam. Eles já convertem a energia em sangue e conseguem então só usarem um pouquinho de energia reversa para poder cicatrizar ali as partes necessárias que foram afetadas em suas batalhas. Aí ele ouvindo isso, diz que então tanto o Chozo como o Yudi têm muito mais facilidade para aprender a energia reversa e para poder aplicar essa energia também com mais eficiência do que qualquer outra pessoa. O Chozo então diz que nas próximos treinamentos onde haverá a troca de corpos, ele quer ser emparelhado com uma pessoa que saiba usar energia reversa para que assim o seu corpo possa aprender a usar essa energia também. O Itadori fica se perguntando como assim treinamento de substituição? E então o Ui Ui toma a frente ali da galera e começa a explicar como isso funciona. Ele diz que a técnica amaldiçoada dele é como um movimento espacial do alvo. E isso significa que as pessoas que estão com ele podem pular ou se teletransportar para qualquer lugar ou pessoa que for marcada pelo Ui Ui, galera. E que na hora que ele faz esse salto ali, esse teletransporte, ele separa a alma e o corpo do indivíduo. E ele dá uma analogia bem interessante. Ele interpreta como se o corpo fosse uma caixa e a alma fosse o conteúdo do interior da caixa. Essa caixa é como o presente de aniversário de outra pessoa. E você não pode retirar o conteúdo sem a permissão. Em outras palavras, então, a técnica do Ui Ui dá condições para ele retirar o conteúdo de dentro da caixa a partir da permissão do dono do presente. E explica que essa troca só pode ser feita em corpos humanos. De um humano para outro, de uma alma humana para outra alma humana. E a explicação aqui, galera, é bem simples, tá? É a mesma analogia que ele fez. Existe uma caixa e dentro da caixa tem um conteúdo, certo? A caixa é o corpo, o conteúdo é a alma do xamã, beleza? E para o mundo Jujutsu, alma e corpo é a mesma coisa. Mas a técnica do Ui Ui consegue pegar apenas a alma do xamã e colocá-la dentro do corpo da caixa de outro xamã, beleza? Mas o Ui Ui não pode só pegar a alma de quem ele quiser e jogando no corpo do que ele quiser. Não, não é assim que funciona. Ele tem sim que ter a autorização da pessoa dona da alma para que ele possa fazer a substituição, tá? Então, sem autorização, sem a permissão, a técnica dele não funciona, beleza? E aqui tem a revelação que a técnica de troca de almas não era do Itadori. Quando a gente viu ele trocar de corpo com o Kuzakabe, não é uma técnica do protagonista e sim do Ui Ui Casca Grossa pra caramba. Técnica boa essa, hein? O Itadori, então, questiona o seguinte, que quando ele lutou com um espírito amaldiçoado chamado Mahito, quando esse espírito tocava e alterava a alma das pessoas, o corpo também mudava de forma para se ajustar à nova forma da alma. Então, se a alma for substituída, o corpo que receber essa alma vai ser forçado a ter a forma daquela alma. E realmente esse questionamento faz total sentido, galera, inclusive do ponto de vista de objetos amaldiçoados que são consumidos. Os feiticeiros do passado acabam ali reescrevendo, como eu digo, o DNA das pessoas ali e atingindo a sua forma original e sobrescrevendo a informação da forma antiga do corpo que eles possuíram. Mas o Ui Ui explica pra gente que não funciona bem assim, que a técnica dele burla essa sensação corporal da troca de almas. Ele diz que a técnica dele permite substituir o conteúdo sem abrir a caixa. E se você não abre a caixa, ninguém vai ficar sabendo o que tinha lá dentro originalmente. E isso se aplica ao corpo também. Então é assim, ele burla, ele é aquele bandido sem vergonha que vai lá de alguma forma sem abrir a caixa, sem rasgar nada, sem mexer com o corpo, ele vai sorrateiro e troca a alma de lugar. Então o corpo não percebe essa troca e interage com a alma como se fosse a sua alma original, tá galera? O Kuzakaba então interrompe essa conversa dos dois e diz pro Itadori que ele está crescendo de uma forma exponencial no mundo Jujutsu. Está se tornando um xamã extremamente poderoso em muito pouco tempo. E é verdade galera, o Ui Ui Itadori entrou na escola Jujutsu há mais ou menos 7 meses, tá? E ele já está lutando com o xamã mais poderoso de todas as eras e não está fazendo feio. Então realmente o crescimento do moleque é muito grande. Ele pergunta pro Itadori se ele sabe o porquê desse crescimento que o Itadori fica meio ali envergonhado, dá uma coçada no nariz e quando ele vai dizer que é talento, o Kuzakaba interrompe ele e fala que é por causa do Sukuna. Pô Kuzakaba, deixa o moleque sonhar, né? Fala sério. O Itadori fica com cara de pastel e o Kuzakaba então explica o seu ponto de vista. Ele diz que os movimentos nos esportes e em qualquer outra coisa são aprendidos pelo corpo através de repetições. Sukuna manipulou o Jujutsu enquanto estava no controle do corpo do Itadori. E é por conta disso que o corpo do Yuji tem as memórias do Jujutsu de classe super especial gravadas no seu corpo. Por isso a sua digestão ou a sua evolução e seu crescimento são de uma rapidez em comum. E a mesma coisa será feita nesse treinamento de substituição. Ele diz que o Itadori primeiro vai trocar com ele pra que ele possa ensinar ao corpo do Itadori a manipulação de energia amaldiçoada ali, bem refinada mesmo e também os fundamentos das técnicas de barreiras pra que assim ele consiga ensinar o corpo do Yuji a usar o domínio simples, galera. E isso eu já tinha falado pra vocês, vocês chamaram de louco, de maluco aqui nos comentários. Eu falei que era assim que o Itadori conseguiria assimilar várias técnicas de coisas que ele consome ou de corpos que ele consegue interagir. Por quê? Exatamente a memória muscular, galera. O corpo aprendendo, ele acaba fazendo no automático. É igual dirigir. Você pode ficar 50 anos sem dirigir. Você vai montar num carro e você vai conseguir dirigir o carro. É lógico, né? Se não for um carro avançado demais, que coisa que você não tinha há 50 anos atrás, né? Fala sério. Você dirigiu um Fusca? Você dirige qualquer carro pra ter brincadeira? Então é isso que eu quis dizer naquele vídeo. E aqui está confirmado que é assim mesmo. que o Itadori assimila as técnicas no seu corpo. O Hakari, então, faz um questionamento. Ele diz que o domínio simples tem um pacto que o limita na nova doutrina das sombras. E é exatamente isso. Quando foi apresentado o domínio simples pela primeira vez, lá com o Naobito Zenin dentro da expansão do Dagon, é explicado isso. Que o domínio simples foi criado ali por um clã do passado do mundo Jujutsu para poder suportar aos ataques das expansões de domínio que na época todo xamã tinha. Era que nem peixe na feira. Todo mundo está querendo. Então esse clã, essa família, desenvolveu esse novo estilo das sombras, domínio simples, para poder tancar as expansões de domínio e ter chances contra esses xamãs monstruosos da era Rei Yang, galera. E naquela época mesmo, que foi inventado o domínio simples, eles fizeram um pacto que só poderia ser passado para a geração e geração da família do clã original que criou a técnica. Então não poderia ensinar para o Itadori, né? Mas a Meimei de alguma forma aqui junto com o UiUi diz que isso não é problema, que ela já deu um jeitinho nisso. Não sei como, tá? Não sei como, não sei se ela é do clã e ela mudou esse voto, não sei. Mas ela deu um jeito nisso aí. O UiUi então diz para eles pensarem muito bem em quais serão os pares de troca de almas, porque ele só pode fazer isso duas vezes no mês para cada pessoa. Ou seja, ele só pode trocar a alma de uma pessoa duas vezes no mês, galera. Então tem que ser escolhido muito bem os pares aí, tá? Então nos spoilers, eu achei que ele só podia trocar a alma de duas pessoas, trocar e destrocar no mês. Mas não, ele pode trocar e destrocar a alma da mesma pessoa duas vezes. Então, no caso aqui, uma das trocas que o Itadori fez foi com o Kusakabe. E com quem será que foi a outra troca do Itadori? Será que foi com o Yuto Kutsu? Será que foi com o Hakari Kinji? Será que foi com o Chuzo? Não sei, galera. Realmente vamos entender mais para frente quais foram os pares de trocas aí e o que os xamãs acabaram adquirindo de experiência. E foi isso que o Yuto Kutsu quis dizer para o Sukuna. O Sukuna falou, pô, vocês melhoraram para caramba aí nesse um mês. E o Kutsu disse que eles trapacearam. Então todos os xamãs ali trocaram de almas com outros xamãs para poder adquirir ali uma experiência de batalha e adquirir novas habilidades com muito mais facilidade através da memória corporal muscular. A cena volta então finalmente para o campo de batalha e nós vemos o Yuditadori colocando o seu aprendizado em prática. Ele usa a nova doutrina das sombras Domínio Simples. E ele tanca ele tanca a expansão de domínio. Os cortes certeiros de Sukuna são barrados pelo Domínio Simples de Yuditadori. Mas olha essa cena, galera. Aquela bola, aquele monstro sobe no ar numa espécie de redemoinho e tudo está sendo destruído completamente em torno desse redemoinho. É um furacão de cortes que o Sukuna fez aqui. Mas o Yuditadori observando esse monstro corrompido da expansão do Sukuna percebe que os olhos dele estão sangrando. Ou seja, não está normal. Só de olhar para a expansão do Sukuna dá para perceber que o domínio dele não está perfeito. Tem um buraco ali e o Yuditadori percebe que só precisa aguentar os cortes que em algum momento essa expansão vai cair, galera. Nós vemos então o Sukuna usando o selo de mão do Muriokushou de Satoru Gojo. Galera, esse foi o selo de mão que ele usou para invocar o santuário malevolente. Lembra que teve alteração de selos? Ele usou esse selo de mão igual do Muriokushou. E o narrador explica o seguinte, a percepção de Itadori Uji estava correta. Mesmo neste momento derradeiro, Ryomen Sukuna não reduziu o grau de dificuldade da técnica de barreira. Assim como em Shibuya, ele não separou a área de efeito e o mundo externo da barreira. Cobrir o domínio com um revestimento externo de barreira fornece uma rota de fuga. O pacto desapareceria. O alcance do seu efeito seria menor e a forma como o domínio é usado seria alterado. E o efeito de ser certeira seria acionado dentro do cenário imaginário manifestado. Mas o Sukuna escolheu não tirar nada, não alterar nada da sua expansão de domínio, manter ela sem barreiras, porque se ele fizesse um domínio com barreiras, ele não conseguiria afetar a Maki Zenin porque ela não tem energia amaldiçoada, galera. E aqui cai naquilo que eu falei nos spoilers. Falei que não fazia sentido, que os spoilers disseram que a Maki não era afetada para a expansão do Sukuna, mas não. A expansão de domínio sem barreiras afeta qualquer coisa, tendo ou não tendo energia amaldiçoada. Por isso que os prédios foram destruídos, foram reduzidos a pó, porque eles não têm energia, mas o clivar faz o trabalho de acabar com esses prédios e o desmantelar faz o papel de acabar com os xamãs. Ou é vice-versa, eu não estou lembrando direito aqui, mas dentro da expansão do domínio, um dos cortes é para coisas sem energia e o outro corte se adapta a qualquer coisa com energia dentro da área de efeito do domínio do Sukuna. Então, ele conseguiria sim pegar a Maki mesmo ela não tendo energia. Então, por isso que ele fez tanto pacto, tanto voto, mudou selo, porque ele não conseguiria emitir uma expansão sem barreiras, que é muito complexa. Ele teria que emitir uma expansão com barreira fechada e aí a Maki ficar livre, leve e solta lá dentro. Então, ele fez todo esse paranauê, esse rolê todo, para poder pegar a nossa Xamã também nessa expansão poderosa. Mas o narrador diz que mesmo o Sukuna estando em seu estado atual, não é capaz de continuar a manter esse domínio de alto nível e que após 99 segundos, esse domínio vai cair por terra. Galera, e olha essa cena que tem um furacão de corte no meio de Shinjuku destruindo tudo, galera. A gente vê ali o Yu Ditador com seu domínio simples, aguentando os cortes. A gente vê a Maki Zenin e aqui dá para ver melhor, tá galera? Aparentemente ou é a Meimei ou é a Miua, beleza? A Miua já mostrou que tem domínio simples, beleza? Ela já mostrou que tem domínio simples, então pode ser muito bem ela que ela tem o domínio das sombras também. Então poderia ser a Miua sim, a roupa está condizente com a Miua, tá galera? Pode ser a Meimei também, mas eu apostaria na Miua com certeza. Nós temos também aqui o Ino que também aprendeu domínio simples e até mesmo o Choso está usando domínio simples, ou seja, todos foram emparelhados com o Kuzakabe, né? Um dos pares a gente já tem certeza, né? Agora vamos ver os outros pares. Mas galera, enquanto eles todos estão aguentando o máximo que podem, sim, o domínio simples de um ditador é quebrado e os cortes do Sukuna começam a dividir o corpo do nosso protagonista completamente. Olha essa cena, galera do céu, o Itadori sendo picotado e nesse processo ele perde o seu pé esquerdo, é decepado o pé do e o Itadori, mas ele usa a técnica de sangue do Klan Kamo que foi mostrada para a gente pelo Choso lá na luta contra o Kenjaku e ele puxa com o sangue o seu pé de volta para o lugar. Eu não tinha percebido nos spoilers por causa das esmagas sendo meio borrada, mas aqui fica claro, o pé sai, mas o sangue continua conectando o pé a perna, então ele puxa o pé de volta com o sangue, cola ele na perna e nem usou energia amaldiçoada reversa, sabe por quê? Não sai aquela fumacinha da energia reversa, ele simplesmente usou o sangue e a técnica de sangue para tancar um membro decepado pelo Sukuna, galera, só aumenta o hype em cima do Itadori e ele vai fazendo isso com o seu corpo inteiro, ele cola braço, ele cola ali aquelas partes da barriga, do rosto, do outro braço que estava sendo dividido, ele cola tudo com o seu sangue porque agora ele produz sangue com energia amaldiçoada, galera, e ele percebe quando faz isso que os golpes cortantes do Sukuna pararam e então ele diz, pô, aguentei, venci a expansão de domínio do rei das maldições, mas quando ele diz isso, galera, você acha que tem alegria? E Jujutsu Kaiser? É só desgraça, cara, tá de brincadeira? Ele arregala os seus olhos e a cena que nós vemos é a seguinte, Sukuna bate palmas com as suas duas mãos direitas formando fogo e ele então revela o nome da técnica de fogo usada lá em Shibuya ele invoca Camino Fuga galera do céu verdes como coitador e vai tancar um ataque devastador que foi capaz de eliminar Mahorah que já estava adaptado a fucking expansão do Sukuna ou seja, a flecha de fogo é mais poderosa que a expansão do Sukuna galera até o momento é o golpe mais poderoso e destrutivo mostrado pelo Sukuna na obra inteira como o coitador vai tancar esse golpe e olha foi revelado o nome aquele quadradinho que ficou em oculto foi revelado o Sukuna chama Camino e Camino galera tem duas interpretações primeiro aqui o kanji usado dá a entender que é uma palavra de fora do exterior não é originária do Japão tá então não teria tradução seria um nome próprio beleza mas se a gente separar aqui as sílabas nós chegamos em fornalha galera então o Sukuna teria dito o seguinte abra fornalha ou seja galera aqui realmente o Sukuna está abrindo a fornalha divina pra acabar com a vida dos xamãs jujutsu todos de uma única vez meu amigo do céu fica no canal que eu já estou preparando um vídeo de três maneiras três formas que o Itadori pode tancar esse ataque do Sukuna e ó não é loucura não é teoria louca não é coisas realmente possíveis plausíveis diante do que nós aprendemos no abra Jujutsu até agora e tem uma dessas opções que galera eu não vi nem gringo falando mas que olha eu com meu sobrinho Christopher bolamos essa teoria e vai explodir a sua mente então se inscreve no canal agora não deixa pra depois não já ativa o sininho das notificações porque vai sair esse vídeo essa semana e você vai pegar um spoiler possivelmente do que vai acontecer no capítulo 259 beleza com muita dor e vai tancar os coites do Sukuna mas tem que estar inscrito com o sininho pra não perder e é lógico chegou até aqui gostou do capítulo qual a sua nota pro capítulo deixa aqui nos comentários e também já larga aquele like gostoso pra apoiar esses conteúdos aqui no canal do Tô Nerd beleza galera vou deixar dois vídeos na tela final muito bom vale a pena assistir e é isso esse é o fim do vídeo obrigado por permanecer até aqui e valeu